Cada Gota do Teu Sangue O maior amor do mundo Deu sentido ao meu viver Me conhece lá no fundo E me mostra o que não posso ver Meu alimento vem de Ti, Senhor Eu sinto a paz do meu Consolador A Sua obra em mim já começou Minha casa vai salvar Sua voz em mim vai revelar O quanto é grande esse Santo Amor Deus do amor Fez em mim o bem nascer Certificou a minha vida Deu sentido ao meu viver Na escuridão me iluminou Com Suas mãos me batizou Deu a mim o Seu poder Meu alimento vem de Ti, Senhor Eu sinto a paz do meu Consolador A Sua obra em mim já começou Minha casa vai salvar Sua paz em mim vai revelar O quanto é grande esse Santo Amor Deus do amor Deus do amor Fez em mim o bem nascer Que Deus do amor Deus do amor Deus do amor Deus do amor Senhor, Santo Deus Para ver a Sua glória E receber a Sua vitória O Santo nome é só clamar Deus do amor Fez em mim o bem nascer Santificou a minha vida Deu sentido ao meu viver Na escuridão me iluminou Com Suas mãos me partizou Deu a mim o Seu poder Deus do amor Fez em mim o bem nascer Santificou a minha vida Deu sentido ao meu viver Na escuridão me iluminou Com Suas mãos me partizou Deu a mim o Seu poder Deu a mim o Seu poder Deu a mim o seu poder Amém Amém A CIDADE NO BRASIL